Olá pessoas evoluídas, vamos fazer aqui agora a questão número 12 da prova objetiva de matemática do PISM1 de 2019 da UFJF. A questão diz o seguinte, no plano cartesiano abaixo está representado o gráfico da função f, com o x indo de menos 3 a 8 e com o y indo de menos 2 a 7, no qual os pontos pretos destacados são os pontos em que o gráfico passa sobre os cruzamentos da malha. Então está aí o plano cartesiano representando uma função aqui subindo, indo até esse ponto e aí veja só que interessante, ela salta aqui para baixo com essa bolinha aberta, indicando que quando você chega aqui no x valendo 3, ele vale 7, a bolinha fechada, e logo acima do 3, 3 vírgula a menor coisa possível logo depois dele, você já estaria aqui valendo um pouquinho menos que o 6 e assim por diante até chegar no 8. Então uma função bem definidinha aí graficamente para nós. E aí vamos ver o que a questão quer saber, né? Ele te pede, seja k igual a f de menos 3 mais f de menos 1 mais f de 3 menos f de 4 mais f de 5, beleza, isso é o valor de k. E ele pergunta para você qual que é o valor de x para qual f de x igual a k. Vamos descobrir. Então o mais importante aqui é a gente saber quais que são os valores dessas funções que ele definiu aqui, menos 3, menos 1, tudo isso a gente vai conseguir fazer olhando para o gráfico. Então f de menos 3 é o valor de y quando x valer menos 3, definição de função. Então vamos anotar esses valores aí. f de menos 3, quando x vale menos 3, o nosso f está valendo menos 2, está aqui representado no gráfico. Então esse valor aqui, f de menos 3, você pode entender como sendo menos 2. Agora vamos ver o f de menos 1. Quando x vale menos 1, y está valendo 3. Está aqui o gráfico mostrando para a gente. Então f de menos 1, f de 3. Quando x vale 3, olha o perigo aqui, a bolinha aberta indica que você tem que passar por ela. E aí o valor de f de x, quando x vale 3, é 7. Então está aqui 7. f de 4, então vamos ver aqui quando x vale 4, y está valendo 4. E f de 5, quando x vale 5, y vale 2. Então pronto, definimos todos aí. Aí a gente consegue descobrir quanto que vale esse k. Então k é menos 2, mais 3, mais 7, menos 4, mais 2. Então menos 2 e mais 2 vão se anular. 3 com 7, 10, menos 4, 6. Então k vale 6. Olha o perigo, hein? A questão não está te pedindo o valor de k, apesar de ter aqui o 6 para marcar. A pergunta é qual o valor de x quando f de x valer k? Então vamos substituir aqui f de x igual a 6. Beleza. Então isso daqui está mostrando para a gente, isso aqui é a mesma coisa que você escrever y igual a 6. Então vamos voltar ao gráfico. Quando y vale 6, está aqui. Y valendo 6 significa que o meu x vale 1. Y valendo 6 significa que o x vale 1. Então é f de 1 igual a 6. Ótimo. Então está pronta a nossa questão. Acabamos de ver aqui então que x vale 1 para que o meu f, o meu y, tenha o valor de k que é 6. Então vamos marcar sem dúvida a letra e. Se você gostou dessa resolução, deixe o seu like aí e a gente se vê numa próxima. Até mais! Tchau! Tchau!